Bom dia, tudo bem? Já tomaram café ou não? Sim! Está todo mundo forte então? Sim! Que bom! Agradecer aqui a acolhida da diretora da Simone, dizer que nós estamos muito felizes com esse projeto, nós estamos visitando todas as escolas, levando um pouquinho mais de conhecimento, mostrando o trabalho da Câmara Municipal, não é? A Pro estava falando ali, que esse prédio azul, imaginemos que aqui é uma casa, um prédio, tá bom? Por que é azul? Porque o prédio da Câmara Municipal lá na cidade, onde ficam os vereadores, lá é azul. Então aqui é a casa dos vereadores. Aqui a casa de vocês. E aqui a casa do prefeito. Alguém sabe o que o prefeito faz ou não? Não, não sabe? Vocês não sabem. Quem sabe? Quem sabe? O que ele faz? Ele que comanda. Manda. Ele que... Não é? E os vereadores, alguém sabe? Os vereadores, eles, é a linha de frente da cidade. O que os vereadores fazem? Eles são escolhidos no dia da eleição, e eles é aqueles que ouvem a população, ouve o papai, a mamãe, aquilo que está faltando no bar, que está faltando na escola, e cobra o prefeito. Ele é aquela pessoa que vai todo dia na casa do prefeito, na prefeitura, e fala para o prefeito, olha lá, naquele bairro está faltando luz, está faltando arrumar a estrada, tem que cortar o mar. Mas é só isso que o vereador faz? Não. O vereador também tem a responsabilidade de fiscalizar as ações do prefeito. Todo o dinheirinho que o papai e a mamãe pagam de imposto, vocês não têm um cofrinho lá na casa e de vez em quando vocês guardam uma moedinha? Lá na prefeitura tem um cofre enorme. E todo o dinheiro que vai para a prefeitura dos impostos que o papai e a mamãe pagam, o prefeito que encaminha para a saúde, para fazer escola, para manter a escola, para merenda. E os vereadores fazem o que? Fiscalizam o prefeito, para ver se o prefeito está gastando bem o dinheiro que é a arrecada do povo para organizar a cidade. Como que paga a despesa da cidade? Como que paga para a cidade? O que paga para que a cidade fique bonita, fique organizada? Com o dinheiro arrecadado de todo o papai e a mamãe, de todas as casas. É o dinheiro dos impostos. E qual é a responsabilidade também do vereador? De fiscalizar se esse dinheiro está sendo bem gasto. Aí vai dinheiro para as escolas, aí vai uma porção de dinheiro para a saúde, para manter os postinhos de saúde, aí vai um pouco de dinheiro para cuidar das praças e dos jardins, para arrumar as ruas, para iluminação e assim vai. Então o prefeito, além de ouvir a população cobrar o prefeito as melhorias para a comunidade, os vereadores, eles também têm que fiscalizar o prefeito se o prefeito está administrando bem a cidade. Tá bom? Então nós vamos mostrar um pouquinho para vocês qual que é o trabalho dos vereadores, tá bom? Depois nós vamos conversar mais. Vamos lá. Mamãe, o que faz um vereador? Olá, meu nome é Cauê e aqui é a minha casa. Eu moro neste bairro. Alguém mais aí mora no meu bairro? Nossa! Quanta gente! Oi, Cauê! Vamos para a escola. Sim, mamãe. Quero aprender muitas coisas para quando crescer, ser trabalhador como você e o papai. No caminho da escola... Mamãe, que bom seria termos uma praça aqui no nosso bairro, onde eu e os meus coleguinhas pudéssemos brincar e nos divertir. Seria muito legal se pudéssemos jogar bola, andar de skate, andar de bicicleta. Ah, que bom seria! Ah, podemos ir à Câmara Municipal, falar com o vereador que teve o voto de nossa família e dizer da nossa necessidade de termos uma área de lazer aqui no bairro. Ah, e podemos pedir uma cesta básica, com produtos bem gostosos. Não, não, Cauê. O vereador não serve para isto. Vamos comigo até lá e você vai poder ouvir a nossa conversa. Vamos sim, mamãe. Quero conhecer a Câmara Municipal. Fica naquele prédio azul, no Jardim América? Aham. No dia seguinte... Chegamos na Câmara Municipal. Vamos procurar o vereador Bombom, que teve o voto da nossa família e nos representa então. Nossa! É o prédio azul! Uhum. Olha lá, mamãe! Quantas cadeiras! É, meu filho. Aqui funciona todas as terças-feiras. Uma reunião onde são trazidos os problemas na cidade, para discussão e para que possam ser resolvidos. Como assim, mamãe? Bom, se o posto de saúde não está atendendo bem a gente, os moradores do bairro, os vereadores devem fiscalizar e pedir ao senhor prefeito para que melhore o atendimento. Olha lá o nosso vereador. Olá, minha senhora. Oi. Sou o vereador Bombom. Como vai, garoto? Que bom que vieram nos visitar. Entre, por favor. Vou lhe apresentar minha colega, a vereadora Pepita. Como é, Cauê? Muito prazer. Ela, junto comigo, realizamos importantes trabalhos para o município. Fazemos leis que beneficiam as pessoas. Em que posso servir-nos? Sabe o que é, vereador? Lá no nosso bairro tem um terreno abandonado e gostaríamos que fosse construída uma praça com brinquedos para que nossas crianças possam brincar e se divertir. Que isso, isso? Nós queremos! Vai ser muito legal! Acho essa ideia muito bacana. Temos que levá-la ao senhor prefeito da nossa cidade. E vai pra quê? Quem é esse senhor prefeito? É a pessoa que foi escolhida para cuidar de nossa cidade, tomar conta do dinheiro que é arrecadado através dos impostos e deixar pra gância ainda mais bonita. Nossa, o senhor pode fazer isso por nós? Sim, eu devo fazer isso por vocês. Devo pedir ao prefeito que coloque no orçamento municipal. Orça o quê? Orçamento. É como se fosse o dinheiro que você guarda no seu cofrinho. Lá na prefeitura tem um como o seu. Ele tem que deixar reservado o dinheiro para construir essa praça, por exemplo. Então faça isso, por favor! Por favor! Isso, vereador Bombom. Todas as crianças do nosso bairro ficarão tão felizes. Irei amanhã mesmo. Nosso bairro merece. Ai, que legal! Que bom! Enquanto isso, na prefeitura... Olá, prefeito! Como o senhor está? Estou bem, vereador. Faça um favor de entrar. Prefeito, precisamos que seja construída uma praça no nosso bairro. Nossas crianças precisam de um lugar para brincar. Verdade, senhor prefeito. Crianças precisam brincar ao ar livre. Correr, se exercitarem para crescerem fortes e saudáveis. Sim, senhores vereadores. Iremos construir uma praça com brinquedos e muito espaço para criançar. Muito bom podermos contar com a sua compreensão e disposição para ajudar o nosso bairro. Mamãe, será que teremos a praça aqui no nosso bairro? Acho que sim, Cauê. Se nossos vereadores se esforçarem, conseguiremos esta vitória. Opa! Vou lá contar para meus amiguinhos e pedir a eles que falem para seus pais irem também à Câmara dos Vereadores. Reforçarem o nosso pedido. E tempo depois... Que bom! Nosso país está lindo com essa bela praça. A cidade, para ser bela, em um lugar bom de se viver, precisa da união da Câmara dos Vereadores, do prefeito e da população, unidos para o bem-estar das pessoas. A cidade, para ser bela, em um lugar bom de se viver, precisa da união da Câmara dos Vereadores. A cidade, para ser bela, em um lugar bom de se viver, precisa da união da Câmara dos Vereadores. A CIDADE NO BRASIL 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 A SESSÃO A gente acabou de falar Acontece de terças-feiras Primeiro No primeiro momento Quando é aberta a SESSÃO A PRESIDENTE RECEBE Tudo o que chegou Naquela semana anterior Então, os projetos de leis Que os vereadores protocolaram Um projeto de lei Que o prefeito municipal Mudou para a Câmara Tudo isso chega lá E é recebido Quando é recebido Ele começa a tramitar na casa Depois disso, tem o momento da tribuna livre, que também tem a tribuna digital, que é o momento onde a população pode ir até a Câmara e falar sobre o problema, sobre alguma situação que está precisando de solução e colocar isso lá na Câmara. Depois deste momento, tem o momento das votações. Os projetos são discutidos, debatidos e são votados lá na sessão. E depois das votações, tem o momento em que os vereadores sobem na tribuna, que é um lugar que tem o microfone, igual a gente está aqui, vai lá na frente, e falam também sobre problemas, sobre situações aqui na cidade, fazem requerimentos para o prefeito tomar algumas providências. E basicamente é assim que é organizada, nessa sequência. Toda semana a gente tem a sessão lá. E além disso, além da sessão, tem as comissões, que são grupos menores, com cinco vereadores, em que se debate assuntos de formas mais específicas. Um projeto de lei, antes de ir para essa sessão, passa na comissão de justiça, para ver se está tudo certinho, depois passa na comissão de educação, para ver se também está tudo ok, a comissão de saúde, de trato de finanças, são vários temas que passam antes de ir para lá, são comissões que acontecem. Interessante também dizer para vocês, às vezes você ouve as pessoas falando que o vereador não faz nada, trabalha só um dia por semana. Não é verdade. Quando vocês crescerem em alguém, de vocês forem chegar lá na Câmara, as meninas ou os meninos forem vereadores, vocês vão perceber que o vereador trabalha 24 horas. Ele tem o celular dele ligado, ele mora na comunidade, é na casa dele que o povo bate. E lá na Câmara, quando ele fala das comissões, são 19 vereadores. São divididos por grupos e todos os projetos, tudo que trata lá por bem da cidade, o que vai ser feito na cidade, são discutidos antes, para ver se está certo, para ver se está dentro da lei. E os vereadores têm que estar na Câmara também outros dias, que não é da sessão. Então, quando as pessoas falam que o vereador trabalha só um dia, vocês já estão sabendo que não é verdade. O vereador trabalha toda semana. E toda semana tem coisas, chega projetos na Câmara, chega reivindicação da população na Câmara. E chegam também os projetos do prefeito, daquilo que o prefeito quer fazer na cidade. O prefeito não pode fazer nada lá na prefeitura sem passar pela Câmara Municipal. Então, quem que aprova as ideias e os trabalhos do prefeito? Os vereadores. Então, por isso que os vereadores também são fiscais legítimos do povo. Tá bom? Acho que essa era uma das perguntas. Uma pergunta. Mas já respondeu. Já respondeu. Quem que quer? O João. O João. O que será do João? Como aprovar uma lei? Como aprovar? Ele respondeu como aprova uma lei. Como aprova uma lei, acho que ele já respondeu. É, ficou claro. Ela chega lá na Câmara, protobola a lei, os vereadores discutem nas comissões, e depois ela vai para aquela reunião de terça-feira, para a sessão, e aí os vereadores votam. Então, se a maioria entender que a lei é boa, que é boa para a cidade, ela vai ser aprovada. Essa era a pergunta dela. Como que faz para elaborar a lei? Eu acho que é pensando... É, na verdade, chegam os problemas, as situações chegam para o vereador, a população vem, e aí o vereador, por base nisso, vai pensar sobre o assunto e propor uma lei. Eu acho que a gente não só acredita, como defende isso. É, todo mundo tem que ter, todo mundo tem os mesmos direitos. E os mesmos deveres também. E os mesmos deveres também. Mas a gente luta por isso, porque é um direito de todo mundo, e de igualdade, né? Todo mundo tem que ter esses mesmos direitos, e a gente batalha para que isso sempre aconteça. E vocês têm que batalhar também. Se vocês verem alguma coisa errada, vocês têm que denunciar, têm que mostrar que é errado, e batalhar sempre para que todos tenham os mesmos direitos. Alguém mais? Mais alguma? Você tem, Gabi, pergunta, né? Tem, Gabi? Não, não, não. Quanto tempo? Quanto tempo dura uma sessão na cama? Está demorado. Seis horas. Tem hora para começar. A sessão começa toda terça-feira, às quatro da tarde. Mas não tem hora para acabar. Conforme vai o assunto, ela dura cinco, seis, sete horas. Depende. Oito horas. Depende do tema que vai ser debatido. Quando é um tema mais polêmico, porque várias pessoas têm visões diferentes, aí usa mais tempo para se discutir isso, né? Mas ela sempre começa às quatro. Pelo menos umas cinco horinhas, a gente fica por lá. Meu nome é Simone. Sou professora do quinto ano aqui da Araras dos Mores. Eu gostei muito da iniciativa, pois aproxima os vereadores e os alunos, além de toda a informação trazida. Torna algo mais pessoal, mais humano. Eu sou Simone, sou diretora substituta aqui da Escola dos Mores. E foi muito boa a iniciativa dos vereadores de virem até a escola. De conversar com os alunos, de esclarecer sobre o que é o vereador. E o teatro também estava muito bem elaborado, muito lúdico, que atende os nossos alunos. Foi muito bom. E o teatro também estava muito bom. E o teatro também estava muito bom.